Muito bem gente que segue a nossa página no Giro da Cidade, hoje vamos trazer os acontecimentos de última hora. No município de Pedra Branca, o vereador Franzé tem a palavra, segundo o portal Transparência, o município de Pedra Branca gasta um absurdo em somente em três carros, segundo o portal da Transparência. E no uso da palavra, o vereador Franzé destaca o que está no portal da Transparência do município. Vamos ouvir um trechinho do que relata o vereador Franzé a respeito dos gastos de caminhões que prestam serviço ao município de Pedra Branca. É que me cabulou mais ainda, foi isso aqui, olha aqui o que diz aqui, por isso que deu esse estudo aqui, essa licitação. Locação de caminhão-tanque, você que é proprietário de caminhão-tanque, olha isso aqui. Locação de caminhão-tanque, 8 mil litros, 200 cavalos, manutenção por conta contratada, contém todos os ídolos de segurança e quadro de trânsito. Ele contratou por hora, 2 mil, 232 horas, a 100 reais, só um caminhão-tanque que foi contratado por 223 mil, 502 reais. Está aqui. Caminhão-tanque, está aqui. Total, 2 mil, 222 horas, valor da hora 100, 17. O total desse caminhão vai ser 223 mil, 502 reais. Está aqui o que diz aqui. Assinado pela senhora Rosa Ivalda Ferreira de Almeida, secretária da Saúde. Até o estranho. Como é que uma coisa é feita pelo UCEC que é assinado a secretária de Saúde? Que o Rony, que é o responsável pela solicitação aqui de 6 mil e 630 mil reais. Não é? Não, eu estou dizendo aqui, essa Rosinha, eu quero até pedir desculpa porque ela já faleceu. Eu quero pedir desculpa aqui, mas eu tenho que ler o que estava aqui, gente. Aqui não é caça às bruxas, não. Aqui eu estou falando porque eu peguei isso aqui antes de ontem e fiquei abismado com isso aqui, Juarez. Então, se eu estiver errado, vão para a rádio do país social e me desmentem isso aqui, pelo amor de Deus. Se eu estiver errado. O que eu estou pegando pelo portão de transparência é o que tem aqui. Foi feito essa situação de 6 milhões, 630 mil, quase 7 milhões. Aí outra aqui, Juarez, o senhor Zé Rodolfo. Locação de caminhão basculante, aquele foi o tanque, 12 M3, manutenção por conta contratada, a mesma coisa. A hora, 4.464 horas, a R$ 133,53 a hora. E esse caminhão basculante vai receber da prefeitura R$ 596 mil. Está aqui, gente. Está aqui para vocês verem aqui. Está aqui para vocês verem aqui. Aqui não é inventando falso, não, gente. Aqui eu estou mostrando o que tem em documento da minha mão pelo portal de notícias. Outro caso agravante aqui, que eu não podia me encalar, eu me calei há muito tempo. Não é problema, eu não tenho nada contra o Roger. Diz, devem ver já. Apesar de ele nunca ter ligado para mim, eu nunca liguei para ele. Ele desde que eu já estava na prefeitura, eu nunca dei meu telefone, eu não sei nem o telefone dele. Ele ligou para mim de uma vez, na eleição da Câmara, pedindo para ele me votar nele. E eu disse, depois que eu conversava com ele, e ele não me procurou mais, eu também não procurei ele, porque eu já tinha dado a palavra, o Juscelino e o Góes. Vocês sabem disso, Juscelino? Foi? Outro aqui, locação de caminhão basculante, outro caminhão basculante, 6M3. Manutenção por conta contratada, contendo todos os índices de segurança e tal. Ora, mas a mesma hora, 4.464 horas, com valor menor, de 111.97, que dá o total de 499.819 reais, macho. Pô, rapaz, é isso aqui, tá aqui. Eu tô mostrando aqui para vocês, vereador, pessoal, eu não tô levantando fosso aqui não, Silvão. É o que tem aqui na portada de transparência, senhores vereadores. Tá aqui vocês que estão filmando aqui nas redes sociais, eu não tô levantando fosso contra ninguém. Se eu tiver errado, o prefeito vai com a secretária e vai me desmentir isso aqui. Então vamos lá no TCE. Porque tá no portada de transparência e tudo ok já aqui. Então eu creio. Pronto. Agora eu me cabulo aqui. Esses valores aqui, tá dentro de 6.630.000. Eu creio, eu creio, que é a conversa que a gente vê em ruas sociais, Rodolfo, que o prefeito contratou 8, o máximo município. É o que dizem por aí. Tomara que tenha contratado até 10. Quanto mais, melhor que vai fazer mais ratas de estado. Então eu creio que vai ter dinheiro desse recurso aqui, deve ter dinheiro para pagar essas patroas, né? Porque só que desses basculantes, desses três últimos aqui, três carros aqui, já dá um milhão, um milhão e três mil reais. Quão é um milhão e três mil reais. Nesses três carros aqui. Nesses três carros aqui. E fora os pequenos que estão contratados aqui, que não diz o valor aqui. Agora o que mais me estranha em tudo isso, é porque eu não consegui ver, não sei que eu sou um pouco leigo, não aparece, Rodolfo, colegas vereadores, povo em geral, o nome da empresa que vai fazer isso. Não consigo pegar. Não tem o nome da empresa de maneira alguma que vai e serve esse serviço aqui. Tem tudo, mas não tem o nome da empresa. Se tiver o nome da empresa, me digam, pelo amor de Deus, me digam para eu saber, porque eu tentei de toda maneira aqui, e não consigo olhar o nome dessa empresa para ser serviço aqui. Então, gente, aqui não é caça às bruxas, não é perseguição barata, é o que eu estou vendo, o que eu estou vendo no portal da transparência, no site do TCE, Tribunal de Constituição do Estado, que é o mesmo hoje, que é o que é o Tribunal de Constituição do Município. Certo? Aí você ouviu a participação do vereador Franzé, segundo o portal da transparência, o que está escrito no portal da transparência, o vereador Franzé levou a sessão da Câmara hoje e mostrou o que realmente está escrito na sessão da Câmara. Logo mais, a gente volta com mais novidades a respeito dos acontecimentos do município de Pedra Branca e também do Sertão Central. É importante que você segue a nossa página, se inscreve no canal e a gente agradece.